Oi, uma das novidades do Just Dance 23 Edition foi interligar músicas, ou seja, criar uma história, uma lore pra trás de milhares de cultos velhos e novos que aparecem na franquia. Basicamente um modo história raso chamado Dance Verso, que é possível jogar em uma playlist do Just Dance 23. Porém, apesar da explicação ser raso no próprio jogo, de apenas uma intro no começo e no fim da música sem diálogo, eles já estão explicando melhor sobre esses Dance Versos fora do jogo. Então pensando nisso, eu quero explicar o que realmente é o Dance Verso e de todos os conceitos por trás que já foi revelado até agora desde o lançamento. Antes, eu só gostaria de dar os créditos pra Aestilia, que fez um mega vídeo gigante de 30 minutos falando sobre isso, pois ela conseguiu as fontes do que eu vou falar aqui, pelo próprio responsável de criar as lore do Just Dance, então os créditos vai pra ela. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar te dando muito. Mas enfim, vamos pro assunto principal do vídeo. A galáxia do Just Dance possui Dance Versos, que na verdade são planetas. Muitas músicas se passam nesse Dance Versos e cults podem viajar entre si, ou abrindo portais, ou viajando pelo espaço. Mas apenas os escolhidos podem abrir portais. Já temos uma boa visão sobre essa galáxia do Just Dance e do Dance Versos na intro e concept art de Can't Stop The Feeling. Cults podem viajar através de naves espaciais, como foi visto o Panda, utilizando uma nave naquele modo falecido aos tais do Just Dance 2020. Cults que abrem portais são cults escolhidos pelo Flow. O Flow não é aquele podcast, é algo que todo mundo consegue sentir nesse universo, mas não é todo mundo que pode usar, tipo com a força dos Towers assim. Mas pelo visto tem gente que ensina a usar esse Flow, como o Mestre Panda ensinando a Mihai em Raider B. Então aquele Panda que aparece ensinou ela. Esse Flow com certeza tem uma grande conexão com o Dance Versos. Sobre isso ainda do Flow, eles chamam o mundo de Flow World, criativa. Pessoas que nascem em Flow World são os escolhidos entre aspas, e são cults com os propósitos como Wanderlux. Visto que ele e seu pai, The Traveler, conseguem abrir portais para os outros Dance Versos. Um fato curioso é que o nosso planeta Terra praticamente é cânone no universo do Just Dance. Já que Wanderlux escolheu a Sarah para ajudar em sua missão de conter a Night Swan. A pergunta que me deixa é será que a Terra é plana? No momento temos 10 Dance Versos principais na galáxia do Just Dance. Sendo eles, o Dance City, que é uma cidade que abriga muitos dançarinos e é muito bem conhecida pela galáxia. Geralmente é uma galáxia com tema mais urbano. Então de exemplos, o Palácio da Scarlet, a biblioteca de Bournes Way, o ponto de ônibus de obsessão, o estágio de futebol de Waka Waka, é tudo nesse planeta. O Asterra é um planeta de deserto imenso. Lá encontramos Bumbayá, Old Tall Road, A New Retroble e agora Trelino 2, dessa temporada da Aerovision. Porque no trailer de anúncio, já colocaram ela com essa tag de Wazterra. Carnivalium é um parque de diversão englobado em um planeta, que é o mesmo planeta que se passou a Lover Coaster. E esse aqui também é um planeta de parques de diversões, também é bem conhecido por ser um dance verso do espetáculo. Então músicas que remetem a um círculo se passa aqui. Winter Raver é um planeta de neve e gelo, inverno basicamente. Então Rasputin, Chewolf, Temperature, tudo nesse planeta. Eternix é um planeta de escuridão e magia. Então tipo Witch e Bring Me To Life é daqui. Sun Horizon é um planeta cheio de praias, festas, diversões e abrange a maioria de músicas latinas, baby. Então Slow Mo se passa aqui, La Bicicleta se passa aqui, Baianá se passa aqui. Watch Groove é um planeta com muita zoeira. Então personagens fofos, alienígenas e futuristas em alguns quesitos também era esse planeta. Então temos Malibu, Deise e até Zubidou, pra você ver o nível de decadência desse planeta. Depois temos um planeta da Melosia, que é um planeta com dançarinos com muito magia, princesas e conto de fada. Então temos Night Girl da Beyoncé, Tusa, Psyco, tudo se passa aqui. Depois temos o Flow World. Como eu disse, é um planeta que já abrange os dançarinos escolhidos pelo Flow e deuses do próprio universo do Just Dance. E aqui são muitos, mas muitos. Tipo tem Dark Horse, Woman, Unglybilly. Também temos o Cyberpunk, que é um danço e verso tecnologicamente avançado e futurista. Com estética Cyberpunk e Neon. Aqui temos as músicas como New World, Come Back Home, Side to Side. Lógico que alguns mapas não fazem parte de específicos danços e versos. Tipo Lights e Sweet Sensation que se passam no espaço. Mas uma curiosidade é que nos mapas que usam outras licenças, tipo músicas da Disney. Foram inicialmente confirmados que existia fora do danço e verso, em algum lugar aí. No entanto, por algum motivo, no vídeo de perguntas e respostas sobre isso, a Ubisoft cortou. Até mesmo eu poderia colocar tipo Algaridu, já que é uma música que se passa em um universo. E é possível alguns planetas no fundo da música. Que é mais curioso ainda, já que o 2018 que inventou hoje o Dance Versus, já que o modo All Star, veio de lá. Ou seja, algo que a Marina inventou lá na bomba do Just Dance 2018, tá sendo usado hoje. Lenda faz assim né, o único acerto dela. Basicamente isso aqui é o Dance Versus, que veio com a maravilhosa experiência do Just Dance 2023. Um pouco de conteúdo para os personagens e para a história do jogo. Que eles vão usar muito, mas muito daqui pra frente. E agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Just Dance ter Dance Versus? Sabia disso? O que era? Deu pra entender melhor agora? Qual é o seu planeta do Dance Versus favorito? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são. Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Octodan, João Pedro, Raboni Santos, TG Just Dance, Elisângela Costa, Pedro Nick Rohr, Bubu Otávio, Vinícius Santiago Peixoto, Léo Pisciani, Gabriel Garcia, Aventuras da Pedroca e da Patrica, The Nick Dancer e The Felipe. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi o vídeo, espero que gostaram. Se gostou do like, se inscreva e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri